Estou aqui com o Marcos, que é filiado do PSDB, zonal aqui de Vila Prudente, e vai falar para a gente sobre, vai dar um recadinho sobre as prévias. Como é que você está vendo esse movimento de prévias do PSDB? Boa noite, eu sou filiado ao PSDB há mais de três anos. Desde então nunca participei efetivamente de nenhum tipo de votação. E a partir desse ano, a gente começou a receber ligações em casa, dizendo que existiria uma prévia, que agora os candidatos não seriam mais escolhidos diretamente pelas pessoas que têm maior poder dentro do partido. E que agora a gente teria esse poder de eleição. Essa consulta, né? Essa consulta, isso. Vamos querer ter o voto. Com certeza. E aí muitos candidatos já ligaram lá, já mostraram quais são os projetos que eles vão fazer, o que eles já estão atuando hoje em dia. Quer dizer que lá em casa estão te ligando? Estão ligando. Papai, mamãe, as irmãs. A família toda que é filiada ao partido, todos estão recebendo ligações, todos estão sabendo quais são as intenções, as propostas de cada candidato. Já passaram aí na frente, dia 4 de março. Já passaram pra gente essa informação, dia 4 de março, né? A partir das 9 horas da manhã, já vai ter a abertura de votos. É, a votação, né? A votação. Você vai poder ir lá com o seu documento, não precisa título de eleitor. Você vai levar um documento com foto, teu nome tá na lista, vim votar. E aí você vota aqui na Vila Prudente mesmo, vai ter uma urna. Sim. Como eu tenho muito contato com o candidato Farid, a minha família tem seguido muito a linha de raciocínio dele, né? Que é votação em cima do Bruno Covas, que é uma pessoa que tem apoiado muito, né? Um candidato que eu tenho muita afinidade. E aí ele me passou muito sobre as intenções de voto, sobre as intenções de governo do Bruno Covas. E a gente se identificou muito, até por ele ser uma pessoa jovem, né? Ser uma pessoa que tem muito contato com o meio ambiente, com o verde. Que hoje em dia é um assunto que tá muito à tona, né? A gente vê aí questão de supermercado, que tira sacola. A gente vê questão do meio ambiente, o quanto é importante a gente tá cuidando disso hoje em dia. Né? Sustentabilidade nas empresas. E a gente vê que realmente a gente se identificou muito com essa questão. E com essa questão que ele já tá apoiando no governo do Geraldo Alckmin. Né? Então, com certeza, eu e minha família, dia 4 de março, estaremos lá pra votar em Bruno Covas. Legal! Vamos à luta! É isso que a gente precisa. Quanto mais voto pro Bruno aqui na Vila Prudente, eu agradeço aí a referência em meu nome e vamos em frente. Agradeço aí a toda a sua família e o empenho na eleição do Bruno Covas como pré-candidato a prefeito de São Paulo. Acho que muito obrigado a Bruno Covas, Farid e todo o PSDB. Né? Graças a esse partido a gente tá tendo opinião agora, né? A gente consegue dar a nossa opinião sobre o candidato. E com certeza a democracia tá... Tá valendo. Tá sobressaindo. Você faz parte disso. Tá bom. Obrigado, Marcos. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.